E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Buciga Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho falando aí da Ishter Que é a nova heroína que foi lançada no patch Que vai ser lançada na verdade no patch 4.6 do Venglory A gente tá aí com ela na tela Vou tentar botar umas imagens mais aproximadas dessa heroína Pra gente poder vê-la melhor It was supposed to be the one to take every last pain away Nothing, I'm not loving Maybe time told us that we were different Did it break you down? Staring at the ceiling Fighting off a feeling One more minute Cause I just don't wanna come down Don't wanna go back To how I used to be Galera, essa heroína ela ficou muito forte cara Além de muito bonita das animações ficarem muito legais Ela ficou uma heroína muito forte Ela ficou muito quebrada e provavelmente vai ser bem difícil Jogar com ela aí nas ranqueadas inicialmente Porque ela tá muito forte mesmo Eu tô aí dando uma passeada com ela pelo mapa Só pra mostrar pra vocês como que ela ficou em game Como estão as animações Aí a gente já viu a animação da skill A Agora a animação da skill B Não tem a ult ainda Porque a gente não subiu todos os levels Mas ela ficou muito legal Eu gostei bastante Ficou uma heroína muito interessante Muito diferente aí de todos os heróis Que a gente tem no Venglory Pra não enrolar muito A gente vai começar a falar do bônus heróico da Ishter Eu não sei se a pronúncia dela é Do nome dela é esse mesmo Mas se não for isso É quase isso O bônus heróico da Ishter Permite que ela Crie e controle Essas blades que estão aparecendo Aí na tela São no total Quatro blades que ficam vivas Simultaneamente E sempre que a Ishter E sempre que a Ishter For atacar um herói Um objetivo Um minion Sei lá Qualquer coisa que ela atacar As blades Vão atacar junto E vão desferir Ataques básicos Nesses objetivos Que a Ishter Estiver atacando Sempre que elas receberem Quatro ataques Quatro golpes Separadamente Individuais Elas vão desaparecer E sempre que a Ishter Ficar uma distância Muito Muito longa Ou seja Quando elas ficarem fora Desse range Roxo Que está aparecendo Aí na tela Elas também vão sumir Como está sumindo Essa blade Ali agora Como eu já falei A gente pode fazer Quatro blades Depois que ela Fizer quatro blades A Ishter Vai só Movimentar As blades Que estiverem vivas Ela não vai produzir mais No entanto Se a gente tiver E na skill A Da Ishter Sempre que ela Criar Uma nova skill E uma nova blade E essa blade Passar No meio Dos adversários Essa Lâmina Vai distribuir Danos Para eles Sempre que ela Passar ali no Yates Ela dá Dá um dano No Yates Muito massa Essa skill Muito massa As passivas Dessa heroína Já a habilidade B Da Ishter Ela vai dar um giro E quando esse giro Que ela dá também Com as suas blades Atingir um adversário Isso vai dar A Ishter Um bônus De velocidade de ataque Um bônus De movimento Vai danificar Os adversários E dar uma redução Um debuff Na velocidade De movimento Dos heróis Adversários Também E na ultimate Da Ishter Ela vai criar Quatro novas lâminas Essas Quando essas Novas lâminas São criadas As outras quatro Desaparecem E elas Juntamente Com a Ishter Vão atacar Os alvos E quando ela estiver Usando a ultimate Ela não vai dar Um ataque básico Ela vai dar Dois ataques básicos Serão dois projéteis Saindo da mão Da Ishter E atacando Os seus adversários Essa ultimate Além de muito bonita Ela é muito Eficiente E muito forte Cara Muito quebrada Essa heroína Ficou uma heroína Além de muito bonita Uma heroína Que vai incomodar Bastante aí Na ranqueada Da galera E quando dominar Essa heroína Quando a galera Estiver dominando Essa heroína Vai ser bem complicado Aí de tancar Galera Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do videozinho Se gostaram Deixe seu likezinho Foi um video bem rápido Sobre essa heroína Eu fiz diferente Fiz aí fazendo essa gameplay Contra os bots Porque a gente está No beta ainda Então não tem como A gente fazer Contra jogadores Reais Porque a gente Não tem o server Com todo mundo junto Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu likezinho Se inscreva no canal Não esqueçam De acionar o sininho Das notificações Para sempre ficar sabendo Quando eu posto Videozinho novo Aí no canal É isso aí Fica com Deus Até a próxima Valeu